Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PvP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Acesse agora, link na descrição. Então pessoal, o Tio Black Jack está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Ele sorteou um Sanguine Ro de mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Então participe, o link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar. Esqueceu de ir por baixo, boletão. Tô vagando, velho, tchau. Ah, não, velho. Meu gift de novo, cara. Vai tomar no cu, velho. Não tome mal. Mano, sério, velho. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Não tome dentro, cara. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri. Delenco! Corra, 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 saem, гi, magi, 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 magi. Porrei, eu morri. Morreu, morreu. Mor-morri, morri. T tense P5 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 P4 E aí eu vi Jesus! Nossa senhora! Vem, não ativou o gift, não sei como. Vou clipar em seguida depois. Caralho, tirou, escutei o barulhinho. Não, eu vou morrer. Morri também. Vou responder. Flander. Fala dele, chama o Plandeco. Uhuuu! Uhuuu! Nekki! Uhuuu! Aleluia! Calma ela, porra! Eu não me engano, porque é tudo. Você pode moldar, chame, encontrar quase qualquer coisa. Tudo que precisa é um pouco tempo e uma claridade para encontrar sua identidade. É o meu primeiro lugar. Vai matar agora. Eu quero sentir como esse, eu moro. Quando eu sinto como esse, eu moro. Dois itens! Dois itens! Dois itens! Dois itens! Dois itens! Dois itens! Obrigado, caro. Sim! 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 Com o Gravespo, ó Brabíssimo Yes É, caralho, rapaziada Que loucura Não sei Lags de... RP? Lags de RP É, Graves É, caralho, rapaziada 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 E a minha Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho